Podem-me fazer muitas críticas e seguramente não faltarão motivos que suscitem, nomeadamente por parte da oposição, algum comentário. Agora, dificuldades em andar no terreno é que, sinceramente, eu não compreendo muito bem, porque creio, modéstia à parte, que não há político no ativo, e se calhar mesmo fora do ativo, que possa ter estado, como eu estive nos 308 municípios do país, em todos os contextos, incluindo em bairros com problemas sociais, com problemas laborais, com problemas de integração de comunidades imigrantes, e tive a ocasião de o fazer nos últimos dois anos e meio e de continuar a fazê-lo. Não me parece que seja o facto e a circunstância de terem acontecido episódios de violência nas últimas semanas que suscite uma direção e um rumo diferente daquele que venho traçando e percorrendo ao longo deste período. O Governo, perante aquela circunstância, fez aquilo que lhe competia, para além de todo o contacto com os demais órgãos de soberania, falou com as autarquias locais e falou com as comunidades dos bairros onde ocorreram fenómenos violentos. E por isso, aquilo que nós seguiremos são políticas sociais, políticas económicas, políticas no âmbito da imigração, que possam conjugar-se em mais oportunidades, em mais perspetivas das pessoas terem bons percursos de vida. Eu, com franqueza, não sou daqueles políticos, eu peço desculpa se for um defeito, tem como apontar, eu não sou daqueles políticos que perante um problema vão ocorrer apresentar um plano. Não, o plano já está em execução e está em execução desde o primeiro dia do Governo. Reparem, quando nós queremos maior capacidade da escola pública receber alunos, quando nós queremos maior capacidade do sistema de saúde poder dar resposta ao problema das pessoas, quando nós queremos que os idosos, nomeadamente aqueles que têm pensões mais baixas, possam ver reforçado o seu rendimento. Quando nós queremos que o Estado invista na habitação e nós duplicamos o objetivo da administração central e local de 26 mil novas casas nos próximos anos para 59 mil novas casas. Quando nós facilitamos a mobilidade dos cidadãos, nomeadamente nas áreas metropolitanas, mas não só, na área do transporte ferroviário, na área de todos os transportes públicos. Nós estamos a tratar da qualidade de vida dos cidadãos e também destes cidadãos. Então isto quer dizer que não vai haver medidas novas para estes países? Isto quer dizer que o Governo vai continuar a cumprir o seu programa, vai continuar a cumprir as suas políticas sociais, económicas, com vista a dar uma oportunidade a todos e com vista a, nomeadamente, contribuir para que tendo uma vida mais tranquila e estável, os fenómenos de violência, possam também eles diminuir. Tem ou não prevista uma visita aos bairros, a estes bairros? Eu, neste momento, não tenho essa visita prevista, nem sinto que haja nenhuma questão com isso. Eu vou repetir outra vez. Eu não sou daqueles políticos que perante um problema vai a correr engendrar um plano. Mas houve ou não uma combinação com o Presidente da República? O plano que nós temos para Portugal é um plano que integra as pessoas que vivem em situações mais precárias do ponto de vista da habitação e que têm mais dificuldade no seu dia a dia para arranjar um emprego, para pôr os seus filhos na escola, para poder ter um atendimento num serviço de saúde. Nós estamos a trabalhar nisso e vamos continuar a trabalhar. Com certeza que também estamos a trabalhar com as pessoas que vivem nestes bairros e que expressaram a sua indignação recentemente, por isso falámos com elas.